Fala aí galera, beleza? Tô aqui pra embelezar o dia de vocês mais uma vez, claro que não né? Vamos falar de Cross que é muito melhor. O negócio é o seguinte, galera, na última terça-feira participei da live com a galera do Velocross News. Quero agradecer o Rafael que me recebeu muito bem lá no canal dele. E lá mesmo a gente definiu o tema do vídeo de hoje, que na verdade a gente fez meio que uma votação ali na hora, pelos comentários e na hora que eu vi o pessoal sugerindo algumas coisas a respeito de Velocross, eu achei fantástico, muito bacana, já teria tudo a ver ali. E também na hora eu me lembrei que uma vez eu participei de uma etapa do Brasileiro de Velocross na cidade de Anápolis, consegui vencer lá a categoria VX1, que é a principal. Então assim, achei muito bacana porque eu poderia falar alguma coisa com convicção, com certeza, pra todos vocês e poder também ajudar a todos. Então, é só mais uma coisa, se liga aí, estuda de novo, pá e tal, iluminação, a gente tá apanhando um pouquinho, mas daqui uns dias vai ficar filé, 100%. Então, bora lá? Galera, é muito interessante uma corrida de Velocross porque, na verdade, no começo eu até estranhei um pouquinho, porque eu saía da curva acelerando, tudo esperava chegar um salto e não tinha. Fazia outra curva, saía com tudo, esperava chegar o salto e não tinha de novo. Então, assim, no começo eu acabei estranhando um pouquinho, porque o que acontece? Acaba que realmente fica muito difícil fazer uma ultrapassagem em uma corrida de Velocross. Então, como o pessoal quer saber como ir melhor em uma corrida de Velocross, eu vou falar um pouquinho sobre as ultrapassagens que podem ser feitas em uma corrida de Velocross. O que acontece? Geralmente, quando você tem essas corridas de Velocross, o piloto que tá na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai andar no trilho mais rápido da pista, porque ele tá na frente, ele tem a opção de escolher, ele pode andar onde ele quiser, então ele vai tentar andar aonde é mais rápido. Mas, mesmo assim, o que acontece? Tem outros trilhos também que também são rápidos. Claro que tem os que são muito lentos, isso já não compensa. Mas, quando você quer ultrapassar alguém, quando você quer ir melhor em uma corrida de Velocross, o que você precisa fazer? Você precisa de passar os seus concorrentes. Então, galera, eu vejo muita gente, muita gente apanhando com o quê? A pessoa sai da curva, você sai aqui atrás da pessoa. A pessoa freia, você freia. A pessoa faz a curva, você faz a curva. Ela acelera, você acelera. Então, assim, quem anda atrás, atrás mesmo, literalmente, nunca vai conseguir ultrapassar ninguém. Se você quer ultrapassar alguém, coloca a moto um pouquinho de lado. Quando você coloca a moto de lado, o que acontece? Você pode, se a sua moto é mais forte, ela vai te ajudar mais. Você pode ser que você ultrapasse o outro piloto. Assim também como pode ser que você chegue junto com ele na curva. Vamos supor, se você precisa de fazer essa ultrapassagem, tenta sempre fazer o quê? Sair junto com o piloto e deixar preferencial para você. Ou seja, você chegar do lado de dentro da curva. Porque se você chega do lado de fora, do lado do seu concorrente, ele só vai te esparramar, né? Aquele famoso bloco pés, o cantinho de carroceria de leve. E não vai deixar você ultrapassar. Então, o que acontece? A melhor forma de se ultrapassar um piloto é o quê? Você forçando na frenagem. Forçando ao máximo, chegando junto com ele. Lado a lado, assim você... Se você tiver a preferencial da curva, né? Você vai acabar saindo na frente sem sombra de dúvidas. Mas aí é que tá. A galera tem muita dificuldade, às vezes, com alguns detalhes. Porque o quê que acontece? Vamos supor que eu vá dar uma volta atrás de um piloto. Eu dou uma volta atrás dele, eu tenho que estar observando aonde aquele piloto é bem mais lento que eu. Porque tem lugares nas pistas que, às vezes, o piloto vai ser mais lento. Não tem jeito. E lá é aquele ponto que você tem que aproveitar para ultrapassar ele. Então, se liga, se você chega lá naquele ponto para tentar ultrapassar o cara lá, provavelmente você vai conseguir colocar a moto só de lado. Agora, vamos supor que você já saiba que lá naquele ponto o cara é mais lento que você. E duas curvas antes você já vem armando a ultrapassagem. Como assim armando a ultrapassagem, Wellington? Vamos supor, você já vem meio que cruzando a pista. Se a curva tá pra dentro, você abre um pouco... Oh, meu Deus do céu. Se a curva abre um pouco... Finge que não aconteceu nada. Se a curva é pro lado de cá, você abre um pouquinho mais. Justamente pra quê? Porque o cara que tá mais por dentro, ele vai ter que esparramar um pouquinho mais. No que ele esparramou, você cruza. Ou seja, você já vai sair quase que do lado do outro cara. A mesma coisa, vamos supor que seja pra outra curva. Vem um pouquinho mais aberto e cruza. O que que acontece? Na hora que você chegar naquele ponto, você já vai tá saindo da curva do lado do cara. Então, você já vai chegar lá no ponto que ele é mais lento que você, né? Você vai... Automaticamente, você é mais rápido que ele e você já vai tá do lado dele. Então, ali o cara não tem chance de reação. E isso é a melhor coisa que tem pra todos vocês. E tem várias outras coisas que ajudam muito no Velocross. Eu percebi que muitos pilotos, às vezes, usam muitos paredões. E acabam esquecendo de quê? Esquecem de fazer as curvas por dentro também. Mas não só na corrida. Tem que fazer nos treinos. Porque se você faz a curva só no paredão, só no paredão... Chega na hora da corrida, já tem um monte de buraco. E aí, o que que acontece? Você tá mais lento lá e não tem um trilho rápido por dentro. Então, se você faz um trilho rápido no treino... Chega na hora da corrida, você vai conseguir andar muito melhor. E tem várias outras dicas aí... Várias outras coisas que a gente vai gravando vídeos aí... Ao longo da nossa vida inteira, aí, se Deus quiser. Valeu, galera! Ó, mais uma vez, muito obrigado. Peço a gentileza de todos vocês. Quem puder compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever... Pra dar uma alavancada aí no canal. E eu já vou falando, ó... Que eu quero sortear esse conjunto logo aí nos 10 mil inscritos. Eu vou sortear esse conjunto meu, autografado. Então, vamos arrochar aí. Valeu! Bó! Tchau!